Oi Belly, tudo bem? Bom dia! Estou fazendo a matéria para SBTR em segunda-feira Calma que eu vou mostrar pra todo mundo Essa criançada aqui, garoto Olha quanta gente Tem gente pra... Tem uma pequenininha aqui Tem mal o pessoal ali, tudo com vergonha Então, peraí Cadê a minha outra... Como é que é seu nome? O que você queria falar pra Isabel? Silêncio, silêncio O que você queria falar pra Isabel e Benito? Isabelle, eu gosto muito de você Você gosta de ver o programa todo mundo Você sabia que a Isabel é do teu tamanho, gente? É! Olha só, essa criançada toda aqui Como é que é o nome do projeto aqui Do projeto que vocês fazem aqui? As Belly Que fica onde? Então, Belly, essa galerinha aqui Tá precisando de muito apoio, muito ajuda De qualquer um empresário Empresas que possam ajudar Pra que esse espaço não feche Pra que você tenha uma ideia São cerca de 250 crianças assistidas Em todo o projeto Isso são 250 famílias Crianças que tem educação Tem alimentação Tem toda a parte cultural Ah, quanta gente aqui, velho! Então, Belly, tô mandando pra você Pra gente mandar pra todo mundo E vir ajudar essa criançada Vou botar o endereço aqui Olha esse povo aqui, gente! Ah, bagunça! Aplausos 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 Aplausos